Então gente, seguinte, voltei de férias, oi, tudo bem? Tô de volta de férias dessa interrupção de três semanas. Fiz aniversário, obrigado por todas as mensagens que eu recebi, fiquei muito feliz, de verdade. Foi inclusive por isso que eu fiz o post pedindo as mensagens de aniversário, pra ficar feliz, o que é um clássico, né, da vida. Que bom. Bom, mas enfim, e aí eu pensei o seguinte, pra gente fazer o nosso trabalho aqui seguir. Eu tô escrevendo o livro a partir das coisas aqui da autoescrita, né, nosso processo de pesquisa que é autoescrita. O livro tem o título provisório de 10 regras pra uma vida menos cretina. Tá bom, maravilha. Eu fiz o vídeo perguntando pra vocês as ideias pro livro. Vocês responderam, o vídeo tá aí embaixo pra quem quiser olhar. Agradeço muito as 400 e tantas respostas que eu tive, me ajudaram bastante a formular os capítulos. Então os capítulos do livro estão formulados, essas 10 proposições, né, regras, proposições. Proposições talvez seja melhor, mas o título é regras. Mas propostas, proposições, né, pra uma vida menos cretina, né. Então tá, a gente tem esses 10 capítulos. A gente tem daqui até o final do ano 20 vídeos pra fazer até o dia 24. É, eu sou o que, tô aqui pensando, me organizando, né. E aí o que eu pensei? Pra conseguir fazer isso aqui, me ajudar e ajudar vocês, o nosso trabalho aqui, continuar ajudando. Eu pensei em dividir esses 20 vídeos em dois vídeos pra cada capítulo, né. Então, hoje é o primeiro, né. Então a cada um desses, a cada dois vídeos eu vou tentar elaborar conceitos fundamentais de cada um desses capítulos. De uma maneira bem simples, vou tentar ser, vou tentar ser bem simples, várias vezes eu não consigo, né. Enfim, antes eu vou tentar ser bem simples, pra que esses conceitos de fato sirvam pra ajudar vocês. A minha questão fundamental com esse negócio aqui é que funcione pra ajudar aí, né. E isso, eu, isso me ajuda a ajudar, porque se funciona, funciona, funciona pra mim, a coisa funciona. Então vai. Mas então, em função disso, eu quero começar hoje o primeiro capítulo do livro, o título provisório do primeiro capítulo, tem a ver com os sete afetos fundamentais, óbvio, né, quem chutou acertou. Que é esse vídeo clássico do canal, que tá aí embaixo, os sete afetos fundamentais, das nossas necessidades afetivas fundamentais. Eu vou gravar uma versão nova dele em breve, em algum momento eu vou conseguir fazer isso. Mas por enquanto tem a versão que já existe, tá aí embaixo. Mas então, o primeiro capítulo do livro tem a ver com essa nossa multiplicidade de necessidades. E o primeiro capítulo tem o título provisório que é A vida é muito complicada, não tente ser coerente. E aí o conceito que eu queria elaborar com vocês hoje é isso. É da noção de conflito e de como que várias vezes a gente tem a impressão de que tem alguma coisa errada, né, que a gente tá fazendo caminhos errados e que a gente tá sofrendo e que a coisa não vai bem, quando, na verdade, simplesmente a gente tá lidando com um conflito de necessidades, né. E aí isso vai desembocar na questão da escolha errada, a impressão de que a gente tá fazendo escolhas erradas, que é o capítulo 2. Mas a gente não vai falar disso hoje. Já tô falando, mas não vai falar disso hoje. Mas então, o que eu queria, dito tudo isso, dizer hoje pra vocês, pra ver se serve aí, me fala se bate aí, como é que bate aí. É explicar isso de um jeito bem, 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 bem simples. Vamos lá, vamos concentrar. Considera que a gente tem uma função na vida que é sobreviver. Qual o sentido da vida? Viver, né, sobreviver. No sentido, a gente constrói sentidos diversos, mas o que a gente tem que fazer é continuar sobrevivendo. Essa é a coisa básica, fundamental. Pra isso, infelizmente, pra continuar sobrevivendo, a gente tem que, então, infelizmente ou felizmente, mas a gente tem que se manter dentro de certos parâmetros, né, depende da espécie, a nossa espécie tem alguns parâmetros, cada espécie tem os seus. A gente tem alguns parâmetros que a gente chama aqui de homeostáticos, né, de zonas de equilíbrio. São vários. O problema é que eles são vários. A gente não tem um parâmetro só de sobrevivência, a gente tem vários. Por exemplo, os mais simples, que eu cito sempre na autoescrita, nas nossas lives da autoescrita, que são, por exemplo, temperatura, glicose, sais, gás carbônico e oxigênio. A gente tem que se manter dentro de um certo parâmetro, a gente não pode revisar esses parâmetros, por assim dizer. Então, eu não posso dizer que, porra, eu tô aqui com 40 graus de febre, mas eu vou revisar essa minha perspectiva de que eu tenho que ter 37 graus, 36 graus e meio, e vou agora seguir adiante com 40 graus. Não vai, você vai dar errado. Então, tem esse parâmetro, né, é um parâmetro de temperatura, que tá ali, tem um limite, né, beleza. O sais, por exemplo, a glicose, por exemplo, tem um limite, tem um limite pra isso. E da mesma forma que a gente tem esses limites fisiológicos muito básicos, assim, né, homeostáticos, assim, essas zonas de equilíbrio, a gente também considera aqui as nossas sete zonas de equilíbrio emocionais, né, de afetos emocionais, que são as nossas sete necessidades afetivas fundamentais. Isso aí vem de um trabalho do Panksepp, do Iac Panksepp, que é um neurocientista que criou a neurociência afetiva, e uma leitura que o Mark Solmes, que é um psicanalista, que é o criador da neuropsicanálise, faz a partir do trabalho do Panksepp. Eu estudei com o Mark Solmes, ainda estudo com o Mark Solmes, e trago tudo isso, adapto pra autoescrita, né. Tudo isso aqui não é exatamente igual, mas uso várias coisas que estão na neuropsicanálise pra isso. Então, tá, considerando tudo isso, a gente entende que a gente tem sete necessidades afetivas fundamentais. E aí, o que acontece com a gente? Acontece que várias vezes, várias e várias vezes, a gente tem que fazer escolhas, né, a gente tem que optar. E essas opções não são claras, né, então várias vezes a gente tem que, o exemplo que eu sempre dou na autoescrita, por exemplo, que é bem simples, a gente tem que, é, eu tô com sono, morrendo de sono, mas eu tô com fome, também tô com muita fome. E aí, eu como ou eu vou dormir. Essa é uma coisa que todo mundo já passou, por exemplo, eu acho, na vida, né. Ou então, vontade de fazer xixi, muita vontade de fazer xixi, vontade, necessidade de dormir. É um conflito, né. E aí, dependendo da situação, você vai priorizar uma coisa ou outra. Então, aí vem a ideia de priorização. E aí, essa é a primeira ideia que é fundamental. Priorização. O que você vai priorizar, né. E a priorização tem a ver com o tamanho da necessidade e tem a ver com as oportunidades de satisfação dessa necessidade. Isso é muito importante de se entender. Tamanho, aumento dessa necessidade. Então, xixi, 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 vai aumentando, aumentando. Chega uma hora que não tem mais jeito. Você precisa fazer xixi. Se não tiver jeito, você vai fazer xixi na calça. Não tem solução. E aqui, do outro lado, as oportunidades de satisfação dessa necessidade. Por isso, quando a gente chega perto do banheiro, a nossa necessidade, a nossa vontade de fazer xixi, a nossa percepção, a nossa vontade, nesse sentido, o nosso impulso para fazer xixi aumenta, que é um mistério da humanidade. Poxa, parece que o meu corpo sabe quando estou chegando em casa para fazer xixi e tal. Ele realmente sabe. As oportunidades aumentam a percepção, a impressão afetiva, a afetação dessa necessidade. Então a gente está sempre funcionando nessas duas chaves, entendeu? Isso é uma coisa que inclusive surgiu de uma pergunta da autoescrita, da live dessa semana. A autoescrita é um processo de pesquisa. Se você quiser conhecer, está aí embaixo como é que funciona. Aliás, tudo isso que eu falo, muito legal, se te serve, mas o lance mesmo é trabalhar para se compreender, para aplicar esses conceitos que eu trago aqui na sua vida de fato. Mas vamos voltar então. Então a gente tem essas duas coisinhas que são a necessidade e a oportunidade. E aí em função disso a gente vai priorizar uma coisa ou outra. Então, por exemplo, eu preciso dormir, com muita vontade de dormir, mas muita fome. Muita fome, muita fome, muita fome. E aí eu penso, pô, tem aquele negócio na geladeira ali que é fácil de pegar, está feito já uma maçã. Vamos dizer assim, não é uma maçã, mas finge que é uma maçã. Chocolate, vai que é mais realista. Chocolate. Tem aquele chocolate, posso pegar aquele chocolate e tal e tal. É simples, né? Depois eu vou ter que escovar o dente. Aí você começa a pensar, né? Eu tenho que escovar o dente, não vou, não posso tomar o dente. Você faz uma série de cálculos mentais, para ver o que é pior e o que é melhor. Mas se tem uma oferta, uma oportunidade simples, você vai em busca disso e faz essa escolha de ir lá para não dormir com fome. Se tiver na sua mesa de cabeceira, mais fácil ainda. Mas se não tiver nada na geladeira, se você for ter que sair de casa, produzir um alimento e tal, é mais provável que você durma. Porque a oportunidade é melhor. A não ser que você tenha esfomeado sem comer há três dias. Aí você vai falar, não tenho condição de dormir assim. Entendeu? Assim e assim segue, né? Então, isso vai acontecendo assim. A mesma coisa com xixi, só que aí está frio e você vai priorizando, fazendo escolhas, né? Só que você está com muita vontade de fazer xixi, não tem mais opção. Ou você vai fazer xixi na cama, né? Dormindo. Assim, se você não levantar, você vai sonhar que está fazendo xixi e tal e tal. E o sonho tem a ver com isso. Ou você... O sonho é uma realização alucinada dessa necessidade, né? Freud, lá de trás, interpretado no sonho, já estava dizendo isso. Mas ou então você vai levantar, fazer xixi, independente do frio, do que quer que seja do seu sono, porque é insuportável sustentar aquilo, né? Então tá, necessidade vai aumentando, oportunidade. Então beleza, isso a gente consegue entender com esses exemplos fisiológicos muito básicos de compreender, né? Tá bom. Só que a gente, dessa mesma maneira que acontece esse conflito aí nas nossas necessidades fisiológicas, mais básicas, acontece também o conflito das nossas necessidades emocionais, né? Então, por exemplo, vários exemplos que a gente pode trazer, assim, das nossas necessidades. Vamos pensar. Então, tem uma necessidade de vínculo muito forte. Eu preciso manter o vínculo com o meu pai. Meu pai é a minha figura de vínculo, eu quero que ele me ame, eu quero que ele me respeite, eu quero que ele me admire e tal e tal. E o meu pai cuida de mim ao mesmo tempo. Sem o meu pai, eu não sei se eu sou criança, eu não sei se eu sobrevivo, né? E às vezes enquanto adulto também não. Mas sem o meu pai, eu não sei se eu sobrevivo. Mas o meu pai bate em mim, né? Então tem aqui a necessidade de vínculo, necessidade de ser amado por esse pai. E ao mesmo tempo tem aqui a necessidade de fugir e se defender desse pai, né? Então o mesmo objeto, isso chamamos de ambivalência, tem sinais diferentes em relação às nossas vantagens homeostáticas. Então, ele é uma vantagem homeostática no sentido do vínculo, ele te aproxima da sua zona de equilíbrio do vínculo, da necessidade de ser amado. E ele te afasta da sua zona de equilíbrio, da necessidade de se defender, fugir e se defender, né? Então, porque ele é uma ameaça. O mesmo objeto, o mesmo outro, seu pai. Só pra dar um exemplo, tá? Bem fácil. Eu sempre falo da mãe, tô falando do pai hoje. Só pra variar. Então tá. Então, este mesmo objeto, ele causa essas duas coisas em você, né? Então, você vai ter que priorizar alguma coisa, sacou? Então, o mesmo conceito se aplica aí. Que é canalha, é terrível. Porque várias vezes a gente vai fazer priorizações que fazem mal pra gente, né? Porque a gente, então, vai priorizar não fugir, porque a gente não pode se afastar desse vínculo até um certo momento, não tem como. Então, a gente vai viver com medo, porque a gente não vai fugir e se defender, ou seja, satisfazer a nossa necessidade de fugir e se defender. A gente não vai, a gente não pode fazer isso pra priorizar a necessidade de vínculo que garante nossa existência. Porque, no fundo, estamos falando do que é mais importante para a sua sobrevivência. Lembra? A gente tem várias homeostases, vários homeostatosinhos, reloginhos e tal e tal, que, no fundo, tem uma mesma noção, o mesmo objetivo, desculpa, uma mesma meta, que é garantir a sobrevivência. E aí, o seu corpo aí, o seu sisteminha faz essas leituras. Bom, aqui é melhor ir pra cá, é melhor pra lá, vou priorizar isso. Porque isso é mais importante pra minha sobrevivência. Mas isso não quer dizer que você não esteja sofrendo com esse medo. Então, isso acontece em muitas, 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 muitos, muitos, muitos casos na nossa vida, né? Objetos, outros que causam pra gente impressões ambivalentes, né? Que tenham valências distintas em relação aos nossos retornos ou afastamentos da homeostase, né? E assim a gente vai viver experiências de conflito. Várias e várias e várias e várias vezes a gente vai ter experiências que são, ao mesmo tempo, duas coisas, né? Isso é muito difícil de entrar na cabeça, é o que eu queria chegar. Então, é preciso que se compreenda que a cada vez, a cada experiência na vida, é possível que você tenha experiências, impressões afetivas opostas em relação à mesma coisa. Ou seja, não é ou, é e, né? Não é ou, é e. E aí, nesse caso, nesse momento, você não vai ter como seguir um parâmetro razoável de, assim, não, o certo a se fazer é isso ou aquilo ou aquilo outro. O que eu faço é assim, eu funciono, assado. Não tem nada disso. Você vai fazer uma escolha que é o melhor que você pode fazer naquela hora, né? Em relação à complicação, à complexidade, que é essa modulação entre essas experiências ambivalentes. Por isso, eu estou dizendo pra vocês que o lance não é ser coerente. É tentar lidar com o que você tem, né? E aí, por que não é ser coerente? No sentido de manter uma mesma razoabilidade, um mesmo parâmetro de escolha ao longo da vida. Porque a cada vez você vai ter um tipo de experiência. E a cada vez você vai ter que olhar praquilo e pensar, xixi ou dormir, né? Comer ou dormir, fugir ou ficar, né? A cada vez você vai ter que olhar pra tentar entender qual é o melhor caminho a seguir, né? Qual é o melhor caminho que você vai seguir naquela hora? Qual é o melhor caminho que eu vou seguir agora? Qual é o melhor caminho que eu vou seguir agora? E esses melhores caminhos são sempre, ou várias vezes, concessões. Eles não são perfeitos. Então, várias vezes você faz um caminho, é uma escolha, e ainda assim ele te traz uma coisa que é um pouco negativa. E aí a gente tenta trabalhar na autoescrita, na terapia, em todos esses lugares, pra compreender quais são as melhores escolhas possíveis naquela situação. Mas, elas vão ser variáveis e vão ser específicas daquele momento. Então, a gente nunca vai conseguir achar uma escolha que seja a escolha, que se sustenta sempre. Eu faço sempre essa escolha. Não, essa escolha tem que ser analisada em função do tamanho da necessidade e do que são as oportunidades, né? E pra você saber o que você vai priorizar. Então, talvez a sua necessidade de vínculo seja maior que a sua necessidade de fugir, porque isso implica uma maior vantagem pra sua sobrevivência, entendeu? E é isso que é viver, essencialmente, é fazer esses julgamentos de priorização. E eles trazem sofrimento, obviamente. Várias vezes eles vão trazer sofrimento pra gente. Normal que traga. É bom que traga? Não, não é bom. É bom que a gente minimize esse sofrimento o máximo possível. E ache melhores equações pra cada momento que a gente tá vivendo, entendeu? Então, a gente vai fazer um trabalho de tentar encontrar as melhores escolhas possíveis considerando a sua realidade, a sua situação, né? Então, é possível que você se afaste desse pai? Vamos tentar pensar. É possível ou não? Ou a gente vai ter um acúmulo de medo que vai voltar em formato de raiva, a necessidade de brigar, né? Que é uma outra coisa que tem tudo a ver com essa ameaça. Quando você, por exemplo, vai ficando um pouco mais velho, a adolescência vem e tal, você se sente um pouco mais potente e tal, então você vai romper e brigar e querer assassinar esse pai. Por exemplo, a raiva que vem disso. Também é importante reconhecer isso. Mas a raiva não faz o vínculo desaparecer, né? O vínculo não desaparece, ele continua lá. E aí você vai falar, mas eu vou brigar e aí vou ameaçar esse vínculo e aí surge a figura clássica da culpa, né? Dessa ambivalência aí entre essas necessidades. Mas, então, o que eu preciso que vocês entendam? A gente tem mais do que uma coisa na gente acontecendo o tempo inteiro. A gente tem várias e várias e várias coisas. Nós somos organismos muito complexos. A gente tem várias necessidades que estão, assim, concomitantemente se colocando. E a gente vai fazer as melhores escolhas possíveis, né? E aí com isso você não tem que tentar pensar em seguir uma razoabilidade, uma coerência. Você tem que tentar pensar o que é o melhor que eu posso fazer aqui agora, entendeu? E tentar perceber quais são as necessidades envolvidas nessa história. E aí entra aquela nossa velha coisa que é o como eu me sinto quando, que é o bordão da autoescrita, né? É assim, o que que tá envolvido aqui? O que que eu tô buscando aqui, né? O que que eu preciso aqui? Você consegue reconhecer essas suas necessidades ou não? E o treinamento da autoescrita é muito isso, né? De reconhecer que você tá indo pro Tinder em busca de vínculo. Você tá indo pra lá em busca de vínculo, não em busca de sexo. Ou você tá indo pra lá em busca de sexo, não em busca de vínculo. Ou você tá indo pra lá em busca de dominância, não em busca de sexo. E por aí vai. E você vai conseguindo compreender. Ou você quer muito um encontro, mas você tem muito medo do abandono, né? Uma outra ambivalência muito clássica. Então você consegue compreender qual é o melhor que você pode fazer aí, né? Então você vai olhar dentro dessa complexidade. Mas a vida não vai chegar num momento que vai dizer pra você, ah, aqui essa é a escolha que vai funcionar, vamos seguir. Você vai ter que refazer essas escolhas a cada vez. E a cada vez que você fizer essas escolhas, elas vão ser escolhas diferentes, né? Porque as situações são diferentes, né? E necessariamente é assim. Então o que eu queria dizer hoje é isso. Pensa aí na sua vida que várias vezes você vai enfrentar conflitos entre essas necessidades. E é assim mesmo. E aí você vai tentar fazer o melhor possível. Não tente ser coerente, não tente ser razoável, não tente ser correto, não tente ser bom e por aí vai. Tente fazer a melhor escolha possível. E aí você pode me perguntar, mas e a ética e o outro e tal? Sim, o outro vai se regular nessas necessidades, porque a gente precisa dos outros pra satisfazer as nossas necessidades. Então existe uma regulação natural que acontece aí. A ética é uma tentativa de pôr isso em termos, uma terminologia. Mas isso é uma outra questão. Mas o ponto é, tenta conseguir perceber quais os conflitos que estão acontecendo aí entre as necessidades, né? E quais são as necessidades envolvidas. E não achando, isso é mais importante talvez, que você vai fazer uma escolha que aquela é a escolha certa e que ela não te traz sofrimento e que não te traz uma sensação de perda várias vezes e de, ah, não era exatamente isso. Várias vezes é isso mesmo, porque você tá perdendo alguma coisa pra ganhar alguma coisa. E assim segue. Isso não é um erro, né? Isso não é, porra, então eu tô vivendo a vida errada. Não. Isso é a vida. Mas a gente faz o melhor possível, né? Não é puro, não é ideal, não é fantástico. É o melhor possível negociando com essas necessidades, com esses conflitos, tá bom? Bom, semana que vem a gente continua essa conversa. Espero que tenha servido aí pra entender um pouco essa ideia dos conflitos e o que a gente pode fazer pra tentar melhorar as nossas condições considerando necessidades e oportunidades e a ideia de priorizar na medida do possível. É sempre na medida do possível, tá bom? É isso aí. Live do sábado, quem quiser, olha aí, é o descrito aí embaixo e se encontra. Tchau. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho